E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui hoje para trazer mais um vídeo aí para o canal e hoje eu venho trazer mais um vídeo de RetroArte, isso mesmo, configurando o RetroArte atualizado 2022 é o que está no título do vídeo e é uma atualização daquele vídeo que eu fiz no ano passado que fez muito sucesso aí pessoal então antes de mais nada eu já peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito porque olha aqui ó mano, 454 inscritos e olha quantos views teve o RetroArte mano, 36 mil views poxa essa gente aí, pelo menos a metade aí poderia ter se inscrevido no canal né mano mas é isso aí mano, vem trazer aí o vídeo atualizado aí para vocês, como vocês podem ver aí o canal tem conteúdo aí quase toda semana aí e é isso mano, vamos lá, sem mais enrolações aí, bora para o vídeo já deixei aqui aberto aí o Xoutput aí para o RetroArte reconhecer já o controle direto sem eu precisar configurar teclas e tudo mais, mas mesmo assim eu vou mostrar ali no RetroArte ali como configurar as teclas e tudo mais, ali para você ficar a sua vão ali dentro do RetroArte, beleza? inclusive esse vídeo aí de como configurar o Xoutput, vou deixar aí no card em cima, é esse vídeo aqui mano que eu postei aí há dois dias, tem 15 visualizações apenas, mas vamos lá vamos abrir o RetroArte aqui então pessoal, já estou com o meu controle conectado aqui já conectei o controle e tudo mais, já estou aí com a tela cheia mas tudo isso eu vou mostrar aí no decorrer do vídeo de como fazer mano então a primeira coisa aqui, o que a gente vai fazer, botar em tela cheia tecla F, tecla F tu tira e bota o RetroArte em tela cheia isso aí, o que mais que a gente pode ver aqui mano? carregar núcleo, isso aqui é essencial para você rodar qualquer jogo dentro do RetroArte como vocês podem ver aí, eu tenho os núcleos aí de SNES que eu já carreguei mas, você vai aqui em baixar núcleo e aqui vai estar toda a lista de núcleos aí que tem dentro do RetroArte aí para você emular os seus jogos mano então, esse aqui, esses aqui são os núcleos que tem aí dentro do RetroArte beleza? vocês vão em carregar núcleo e vão em baixar núcleo daí vocês vão selecionar quais núcleos vocês vão querer estar baixando aí no RetroArte, beleza? beleza então aqui, no menu principal, continuando aqui no menu principal o que a gente vai fazer aqui? atualizador online aqui eu não baixei nenhuma atualização mano eu não baixei nenhuma atualização de dados, nem nada, tá ligado? isso aqui ó, é configurando RetroArte básico mano eu não vou dar nada de dica avançada vou deixar uma configuração aí redondinha aí para vocês conseguirem rodar seus jogos não vai ter nada de conquista e tudo mais, tá ligado? isso aqui é configuração básica aí para você estar jogando seus jogos aqui no atualizador online vocês vão baixar miniaturas isso aqui vai estar desligado você deixa ligado que conforme você for adicionando conteúdo aí dentro do seu RetroArte adicionando aí os jogos, né? vão vir com aquelas miniaturas ali para ficar bonitinho, tá ligado? então é isso aí mano, baixe a miniatura sobre demanda deixa ligado, deixa ligado aí essa opção aí, tá? beleza? então, aqui, voltando aqui no menu principal ainda vamos ver o que mais que a gente tem aqui para passar para vocês arquivo de configuração bom, aqui já não tem mais nada aqui que eu preciso passar aí para vocês mano depois disso, vamos aqui em configurações driver, isso aqui é muito importante, grava aí pessoal grava aí que isso aqui é muito importante se você tiver algum problema de vídeo no RetroArte aqui estão os drivers de vídeo vão testando aí conforme for necessário aí mano se o seu vídeo estiver cortado, se estiver verde, se estiver colorido se estiver tremida a tela vão testando aí esses drivers, beleza? eu vou deixar aqui no GL vai vir GL para vocês mas vocês podem ir testando aí para ver qual que fica melhor para vocês, beleza? eu deixo sempre no GL inclusive eu deixava no DirectX 12 que é do Windows, né? mas eu não deixo mais mano eu deixo GL mesmo que não deu mais problema nenhum nos vídeos, beleza? mesma coisa, áudio mano essa é a opção aqui ó os drivers de áudio vocês podem testar aí se o seu RetroArte tivesse em som ou alguma coisa do tipo, tá ligado? vocês testam aí os drivers de áudio e também tem mais uma paradinha aqui ó vocês verifiquem aqui ó botão direito do mouse aqui no alto-falante e abrir mixer de volume verifique aqui se o seu RetroArte está nesse ou se está nesse, beleza? daí vocês vão verificando aí tranquilo? daí vocês podem ver aqui que o meu RetroArte está aqui no fim da lista aqui ó para exibir o FPS aí teve gente que me perguntou como exibe o FPS aí no RetroArte é a tecla F3 pessoal tecla F3 aí você consegue exibir está exibindo aí o FPS no RetroArte, beleza? então passamos dos drivers aqui em vídeo vocês vão vir em escala de vídeo, beleza? essa opção aqui ó dimensionar com valores inteiros vocês deixam desligado, beleza? proporção da tela vocês vão botar a proporção da sua tela que tem gente aí que tem uma tela aí widescreen tela quadrada aí também então vocês verifiquem aqui qual proporção de tela fica melhor para vocês porque a minha tela aqui eu deixo em 16x9 por que que eu deixo em 16x9? ela vem acho que vem deixa eu ver inquiry provide sei lá como é que é que se fala isso aqui mas vem com isso aqui, tá ligado? selecionado então você seleciona aí a proporção da sua tela para não ficar aquelas listras pretas do lado da tela, beleza? daí vocês podem botar aqui ó proporção da tela 16x9 e é isso aí é só isso que vocês vão mexer aqui em vídeo em escala de vídeo, beleza? outra coisa aqui ó se o seu retro arte estiver sem áudio pode ser nessa opção aqui também ó desabilitar áudio pode estar ligado aqui ó se você deixar ligado vai ficar sem áudio os seus jogos então deixa desligado essa opção aqui, beleza? então tem mais essa dica aí que eu dou para vocês se você estiver sem áudio no retro arte então tá, vamos ver o que mais que a gente pode ver ah, teclas de atalho também né é bom a gente ver aí as teclas de atalho aqui ó, teclas de atalho ó, deixa eu ir com vocês aqui ó entrada ó, configurações, entrada e vai lá embaixo aqui ó teclas de atalho aqui vocês vão ver todos os atalhos aí aonde estão as suas teclas aí para ver o que que você precisa no retro arte inclusive aqui tem pausar, gravar tem reiniciar jogo reiniciar jogo aqui ó tecla H então tem todas as teclas aqui de atalho aqui ó mostrar FPS como eu falei para vocês aí ó tecla F3 teclado virtual se você precisar tecla F12 então estão todos os atalhos aqui beleza? então é isso aí inclusive para configurar seu controle vocês podem configurar por aqui também mas o meu já está configurado por causa do X Output aí já vem configurado tudo bonitinho então eu não preciso aí estar configurando os controles mas também é aqui ó controles de ahm no caso aqui é o controle da porta 1 que é o controle 1 controle 2, controle 3, controle 4, controle 5 então aqui vocês configuram seus controles beleza? para carregar os jogos mano então aqui já foi o basicão do basicão aí então para carregar os seus jogos o que que vocês vão fazer? vão aqui aí importar conteúdo análise de diretório e vão procurar vão ver qual é a pasta que vocês baixaram aí né ahm daí ahm gravem bem a pasta aí que vocês baixaram os jogos que extraíram os jogos e tudo mais e vocês vão procurar aqui vão selecionar a minha aqui ó tá no disco local D tá aqui em Games RetroArte RetroArte e aqui em System e aqui tá o diretório beleza? aqui tá a pasta aqui do SNES a de vocês podem pode ter aqui Playstation pode ter várias pastas aqui né eu recomendo deixar tudo na mesma pastinha os jogos que daí vocês vão analisar o diretório uma vez só tá ligado? daí vocês clicam aqui em análise de diretório vai demorar um pouquinho para carregar tudo né mas eu como já fiz essa parte aí eu não vou analisar de novo meus jogos já estão todos carregados ali beleza? então vamos lá vamos rodar um joguinho ali vou aqui ó Super Nintendo só tem jogo de Super Nintendo mesmo né vou aqui vou clicar aqui o Y e vamos escrever aqui ó Super Mario Super Mario e é isso mano daí tem Super Mario All Star Super Mario Kart vamos aqui no Super Mario World o de vocês não vai ter aqui a opção executar se eu não me engano não tem essa opção aqui tem a opção de escolher núcleo alguma coisa assim mas aqui a gente pode vamos ver aqui eu vou redefinir a associação de núcleo aqui vamos clicar aqui de novo é não aparece muita coisa aqui ah aqui ó daí eu clico em em executar aqui ó e aparece todos os núcleos aqui do SNES beleza? aparece todos eles aqui vamos executar com esse aqui de 2014 executar e tá aí Super Mario World tela cheia conforme eu mostrei pra vocês lá né é só ver a a escala e pra voltar ali no menu pra acessar o menu tecla F1 mano tecla F1 aí você consegue acessar esse menu rápido aí beleza? inclusive aqui você pode reiniciar o jogo fechar o jogo salvar o jogo carregar o jogo salvo e tudo mais beleza? você consegue fazer tudo nessa tela aqui vamos fechar o conteúdo voltamos aqui pro RetroArte e esse aí foi o vídeo de hoje mano é o básico do básico aí pra você conseguir jogar qualquer jogo aí dentro do RetroArte beleza? então esse foi o passo a passo aí das configurações e tudo mais espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam no canal se ainda não for inscrito como vocês viram ali 454 inscritos por enquanto né mano sendo que no vídeo passado aí tivemos 36 mil views e se pelo menos metade das pessoas aí se inscrevessem a gente já estaria monetizando aí dentro do YouTube então dá essa moral aí se inscreve no canal compartilhe o conteúdo com seus amigos e até a próxima fiquem com Deus fiquem com Deus